A notícia chocante agora é que Angola está fora do cartel Petrolífero Global, OPEP, a partir de 1 de janeiro de 2024. O que é que doeu Angola para decidir retirar-se? E acredito que outra razão da saída de Angola tem a ver com o encontro do presidente angolano João Lourenço com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Se você me perguntar, parece muito conveniente que seja uma coincidência. Angola, o sétimo maior país de África em tamanho e o oitavo maior em termos de PIB, é uma das melhores nações no continente e uma das principais razões para isso é o petróleo, apesar da boa maioria não se beneficiar da riqueza. Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África, com 9 bilhões de barris de recursos petrolíferos comprovados e 11 bilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas de gás natural, produzindo 1,1 milhões de barris de petróleo por dia e grande parte da riqueza petrolífera de Angola reside em Cabinda, uma linda província separada do resto do país pelo rio Congo e um braço do Congo. A notícia chocante agora é que Angola está fora do cartel Petrolífero Global OPEP a partir de 1 de janeiro de 2024, uma organização dos países exportadores de petróleo. Diamantino Azevedo, ministro dos recursos minerais, petróleo e gás de Angola, disse na quinta-feira num comunicado divulgado pelo gabinete do presidente que o país está a abandonar a OPEP porque não estava a servir os interesses do país. Ele disse, sentimos que a Angola atualmente nada ganha ao permanecer na organização e em defesa dos seus interesses decidiu sair. Assim, o ministro do petróleo diz que o país não ganha nada por permanecer no grupo. Angola decidiu retirar-se da OPEP a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Segundo o ministro dos recursos minerais, petróleo e gás, a decisão decorre da necessidade do executivo focar-se na implementação da estratégia do setor petrolífero. Mas o que aconteceu? A produção petrolífera de Angola foi sufocada pela OPEP ao reduzir a produção petrolífera durante meses e houve divergência sobre cortes de produção para controlar os preços a nível mundial. O corte mais recente foi anunciado no dia 30 de novembro. A Angola já se queixava há muito tempo destes cortes de produção e finalmente atingiu o ponto de ruptura. Seu ministro, diz a sabedoria popular que a União faz a força. Para Angola decidir de repente dissociar-se de uma organização que é considerada forte nesta questão da produção e exportação de petróleos é porque alguma coisa doeu. O que é que doeu a Angola para decidir retirar-se? É a decisão de cotas de produção para os seus países-membros. E de certeza que, continuando com esse mecanismo, mais tarde ou mais cedo, Angola seria obrigada a cortar na sua produção. A Angola, que é membro há 16 anos, aderiu à OPEP pela primeira vez em 2007. O setor petrolífero de Angola impulsionou seu crescimento econômico desde que conquistou a independência em 1935. Agora, os líderes da OPEP rejeitaram o limite de produção de Angola para refletir a capacidade cada vez menor do país. O país não é o único a sair da OPEP. Países como o Catar e Equador saíram na última década. E questões sobre potenciais cortes de produção pelos principais produtores, como a Arábia Saudita, tem sido uma fonte de debate recente dentro da organização. O problema é que, sem Angola, os países da OPEP produzirão cerca de 27 milhões de baris de petróleo por dia. Cerca de 27% da oferta global. E isso levantou questões maiores sobre o futuro da organização. Mas as cotas de produção não foram a única razão para esta divisão. Há muitos jogos geopolíticos envolvidos, por isso as palavras do Azevedo não me surpreenderam. Veja bem, a sequência dos preços globais do petróleo atingiram um pico de cerca de 140 dólares por barril nos últimos meses. A OPEP controla os preços do petróleo, reduz a produção, ajusta os preços. E isso funciona bem para os membros ricos porque a redução das cotas não lhe afeta. Mas a estratégia não funciona para outros membros como a Nigéria e Angola. Estas duas nações são os melhores produtores de petróleo da África subsaariana. A Angola produz 1.1 milhões de baris por dia. A Nigéria produz 1.3 milhões. E não é muito comparado com 9 milhões de baris por dia da Arábia Saudita ou os 4.2 milhões do Iraque. É por isso que as nações africanas não têm estado muito interessadas em cortar a produção. Porque mesmo as produções atuais são bem inferiores comparadas com as outras nações fora do continente africano. Precisamos de vender nosso petróleo em troca de divisas valiosas. Mas este foi um corte voluntário. E apenas oito países concordaram com isso. Espera-se que a OPEP reduza a produção ao longo de 2024. Os próximos cortes não serão voluntários. Por isso, a Angola decidiu que já está farto e saiu da OPEP. E acredito que outra razão da saída de Angola tem a ver com o encontro do presidente angolano João Lourenço com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Biden anunciou o investimento de 1 bilhão de dólares para um corredor ferroviário africano, que liga as regiões ricas em cobre na Zâmbia e República Democrática do Congo ao porto do Lobito, em Angola. O senhor entende, talvez melhor do que qualquer outro líder atualmente em África, que estamos nos reunindo num momento histórico. Simplesmente, a parceria entre Angola e América é mais importante e mais impactante do que nunca. Em poucas palavras, as relações entre Angola e Estados Unidos nunca foi mais importante nem mais impactante. Estou particularmente orgulhoso do nosso trabalho por meio da parceria para a infraestrutura e investimento global. E também me empolgo muito com a construção do corredor econômico do Lobito. Juntos, mobilizaremos mais de mil milhões de dólares para linhas ferroviárias que se estenderão de Angola até a Zâmbia e a República Democrática do Congo e, no futuro, até o Oceano Índico, conectando o continente de leste a oeste. Este projeto inédito é o maior investimento de fevereiro dos Estados Unidos em África de todos os tempos. É um projeto que criará empregos e conectará mercados para futuras gerações. O projeto pode ajudar a transformar o comércio em Angola e é uma excelente forma de colocar o país do lado dos Estados Unidos. E isso porque os Estados Unidos têm tentado fazer incursões em África querendo afastar o continente dos seus rivais, a Rússia e a China. E a saída de Angola da OPEP é definitivamente uma vitória para os Estados Unidos, visto que a organização tem agido contra os interesses dos Estados Unidos há muito tempo. Primeiro, Biden se opôs aos cortes de produção da OPEP. E segundo, os elevados preços do petróleo prejudicam a economia dos Estados Unidos. Não acha que esse encontro de João Lourenço com Biden tem alguma coisa a ver com a decisão de saída de Angola? É claro que o petróleo e gás representam 90% das exportações de Angola e são uma tábua de salvação econômica crucial para o país e o corte estava a prejudicá-los economicamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma boa oportunidade para alguém obter petróleo barato e o gabinete de Azevedo protestou contra a decisão da OPEP de reduzir a sua cota de produção para 2024. Saímos da organização. Foi uma coincidência? Bem, se você me perguntar, parece muito conveniente que seja uma coincidência. Diga-me o que você acha aqui nos comentários. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, partilhe o conteúdo e deixe seu like. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.